Muito bem, alunos. Agora nós vamos ver as escalas de Dó maior no grave e no agudo, que são as notas que vocês vão utilizar para poder tocar e cantar a música Minha Canção. Minha Canção é uma música que o Chico Buarque fez para a peça Saltimbancos. Ele adaptou, é uma música estrangeira, onde cada nota, ele colocou o nome da nota no começo de cada frase. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vai e volta. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. Solete o verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente. Quando volta a escala, doce a música, silenciosa, larga o meu peito, solta-se um espaço. Faça certeza, Minha Canção, resta de luz, onde dorme meu irmão. Tá bom? Então quando vocês estiverem tocando, vocês têm que pensar nisso, para poder funcionar a técnica do Minha Canção. Tá certo? Então, bora lá treinar. Escala de Dó maior, primeira oitava. Dó, quinta corda, casa três. Ré, quarta corda, solta. Mi, quarta corda, casa dois. Fá, quarta corda, casa três. Sol, terceira corda, solta. Lá, terceira corda, casa dois. Si, segunda corda, solta. E Dó, segunda corda, casa um. E faz o movimento ao contrário. Escala de Dó maior, segunda oitava na parte aguda. A partir da casa cinco, na terceira corda. Casa cinco, Dó. Terceira corda, casa sete, Ré. Segunda corda, casa cinco, Mi. Segunda corda, casa seis, Fá. Segunda corda, casa oito, Sol. Primeira corda, casa cinco, Lá. Primeira corda, casa sete, Si. Primeira corda, casa oito, Dó. E faz ao contrário. Primeira corda, cê. Primeira corda, casa